Olá pessoal, eu sou o Jeffrey e tenho 16 anos. Você notou algo de errado comigo? Sim, todo o meu corpo está coberto por coisas estranhas. É simplesmente horrível. Você quer saber o que aconteceu comigo? Então inscreva-se no canal e escute a minha incrível história. Eu era um garoto comum, como todos os meus colegas. Eu estudava, praticava esportes e gostava de jogos de computador. A única coisa que eu tinha era um medo horrível de médicos. Não sei porquê, mas ver as pessoas usando o uniforme fazia meus joelhos fraquejarem. Um dia, meus pais finalmente me forçaram a fazer um exame completamente inofensivo. Eu criei coragem e me convenci de que nada terrível aconteceria. Chegamos ao hospital, mas assim que fui fazer o check-up, vi todos aqueles equipamentos médicos. Uma sensação de horror tomou conta de mim imediatamente. Percebi que simplesmente não aguentaria aquilo. Quando o médico deu uma breve saída, pulei para fora do consultório e saí correndo. Então, decidi que nunca mais ficaria doente, pois eu não queria ver mais nenhum médico nessa vida. Mas um dia, aconteceu algo que eu não esperava. Certa manhã, eu estava lavando meu rosto, quando, de repente, notei algumas manchas estranhas em meus ombros e cotovelos. Parecia com a pele enrugada dos dedos depois de ficar muito tempo na água. Eu fui para a escola e encontrei o Mason, meu melhor amigo, e ele também percebeu essas coisas incomuns em mim. Ei, Jeff, como você pegou isso? Ele perguntou. Respondi que tinha notado as manchas naquela manhã. Então, o Mason perguntou se eu faria algo. Por favor, me diga que você não vai para o hospital. Ele perguntou assustado. Meu amigo também tinha muito medo de médicos e preferia ser tratado com seus próprios métodos. Eu respondi que essas manchas em meus ombros e cotovelos não doíam nada. Então, decidi simplesmente ignorá-las, esperando que, em alguns dias, elas melhorassem por conta própria. Mas os dias se passaram e as manchas estranhas no meu corpo não desapareceram. Muito pelo contrário, elas se multiplicaram ainda mais. Elas apareceram em meus joelhos e pés. E isso me deixou nervoso. Certa noite, minha mãe percebeu que eu estava frequentemente olhando para as minhas mãos e para os meus pés. Ela se aproximou e percebeu as manchas que eu estava tentando esconder dela. O que é isso, Jeffrey? Você está bem? Ela perguntou. Fiquei com medo. Se eu contasse a verdade para minha mãe, ela imediatamente me arrastaria até um médico. Aí, eu menti que era apenas uma alergia e que a enfermeira da escola já havia me receitado um remédio. Ela se acalmou e eu não conseguia parar de pensar no que eu deveria fazer. Naquela mesma noite, entrei na internet para descobrir o que havia de errado comigo. Depois de visitar vários sites médicos e não entender absolutamente nada do que eles diziam, encontrei-me em um site extraordinário. Para minha surpresa, ele descrevia exatamente as mesmas manchas que eu tinha. Fiquei horrorizado ao descobrir que era... Uma maldição. Eu não conseguia acreditar. Será que isso realmente existia? E eu estava mesmo amaldiçoado? Mas quem poderia ter feito isso comigo? Eu comecei a pensar melhor e me lembrei de uma coisa que havia acontecido recentemente. Eu era amigo de uma garota, a Emma. No começo, estávamos nos dando bem. Mas depois, ela começou a me irritar muito. Em algum momento, eu não aguentei mais. Eu encontrei algum motivo para fazê-la se sentir culpada e a deixei. Funcionou perfeitamente e eu me livrei daquela garota chata. Mas me lembrei que a Emma gostava de todos os tipos de coisas mágicas. Ela provavelmente descobriu uma maneira de se vingar de mim. No dia seguinte, compartilhei minhas suspeitas com o Mason. Mas ele apenas riu e disse que não podia ser isso. Jeff, você é louco. Magia e maldições não existem. Ele riu. Fiquei um pouco envergonhado só por ter falado com ele sobre isso. Mais uma vez, decidi ignorar aquelas manchas estranhas. Uma semana se passou e as manchas continuaram aparecendo. E o pior é que agora elas estavam por toda a minha cara. Eu não aguentava mais aparecer na escola. As pessoas apontavam para mim e riam pelas minhas costas. Eu não aguentava mais e comecei mesmo a acreditar que estava amaldiçoado. Eu tinha que quebrar esse feitiço imediatamente antes que toda a minha pele ficasse enrugada. Encontrei a Emma. Eu me sentia extremamente desconfortável. Mas ainda assim, decidi me rebaixar a ponto de pedir perdão a ela. Emma, eu não posso mais lidar com isso. Por favor, quebre sua maldição, eu disse. Mas a menina apenas riu e disse que não era o suficiente. O perdão deveria ser conquistado. Ah, cara. Como ela era má. Tive a certeza que eu fiz a coisa certa quando a deixei. A Emma disse que depois disso, eu tinha que fazer o dever de casa e algumas outras coisas para ela. Foi humilhante. Mas eu não queria mais ficar assim e concordei com suas exigências. Bem, daquele dia em diante, minha vida se transformou em um inferno. Depois da escola, eu corri até a casa da Emma para lavar seu carro ou levar suas compras para casa. Então, eu tinha que fazer o meu dever de casa e o dela também. E sempre era tarde da noite. Mas eu acreditava que depois de tudo isso, ela acabaria com a maldição e eu voltaria ao normal. Um dia, eu estava carregando sacolas enormes para a Emma quando encontrei o Mason. Ele me perguntou o que eu estava fazendo e tive que admitir que estava tentando me livrar da maldição da Emma. Ele riu de mim e disse que eu era muito burro por ter caído nessa. Eu não aguentei ouvir isso. Eu disse ao Mason que ele sempre teve ciúmes de mim. E agora que ele teve a chance, ele decidiu se vingar. Isso não é algo que amigos fazem. E eu não queria mais vê-lo na minha frente. Peguei as sacolas e continuei andando. Está tudo bem. Logo, eu encontraria um novo amigo. Então, literalmente, trabalhei para a Emma por algumas semanas e fiquei esperando que ela se acalmasse e me devolvesse a minha aparência de sempre. Mas as manchas no meu corpo estavam ficando cada vez maiores. Toda a minha pele já estava completamente coberta por elas. Eu tentei escondê-las com as minhas roupas e comecei a usar um boné com uma aba gigante. Mas estava ficando cada vez mais difícil. Então, um dia, minha mãe finalmente viu o que estava acontecendo comigo. Ela ficou horrorizada e disse que ligaria para os médicos imediatamente. Tentei explicar a ela que era uma maldição e que logo desapareceria. Mas ela não quis me ouvir e quando fui para o meu quarto, ela trancou a porta. Mãe, abra! O que você está fazendo? Perguntei assustado. Minha mãe disse que sabia como eu me sentia em relação aos médicos e me trancou para que eu não fugisse antes que eles chegassem. Ela era tão má. Eu fiquei bravo com ela. Comecei a gritar que ela não me amava, que eu sentia muito por ter pais tão cruéis assim. Deve ter sido muito desagradável para ela ouvir isso naquele momento. Mas me senti muito ofendido e disse um monte de coisas rudes que não deveria ter dito. Ela foi embora e eu estava horrorizado. Se eu esperasse pelos médicos, eu estaria acabado. Sem pensar, pulei pela janela e saí correndo. Eu estava desesperado e não sabia para onde ir. Eu briguei com o Mason e achei que ele não iria gostar de me ver naquele momento. Eu também não podia voltar para casa. Tudo que eu podia fazer era implorar para a Emma me perdoar e quebrar a maldição. Mas quando fui até ela, ela riu de mim e revelou que não tinha feito nada comigo. Ela disse que maldições não existem porque são apenas contos de fadas para crianças. Então você me enganou só para que eu te ajudasse? A Emma respondeu que eu mesmo me enganei e que ela estava apenas tentando se vingar de mim pelo que eu fiz a ela. Você ainda não entendeu, Jeffrey? Você é uma pessoa muito má e as pessoas ao seu redor sofrem. E não há mais nada que eu possa fazer por você. A Emma me disse e bateu a porta na minha cara. Eu simplesmente não conseguia acreditar no que tinha acontecido. Então o Mason estava certo e não havia maldição. Eu estava realmente doente e ficaria assim para sempre? Eu estava acabado. Resolvi me entregar e ir ao médico. No dia seguinte eu fui ao hospital e fiz todos os exames. Eu estava com muito medo, mas estava com ainda mais medo de ficar nessa condição para sempre. Quando os resultados ficaram prontos, o médico entrou em meu quarto. Ele estava com a cara fechada e disse que tinha más notícias. Eu tinha uma doença muito rara, cujo nome eu nunca aprendo e sempre esqueço. Mas você pode me curar, certo? Eu perguntei esperançosamente. O médico suspirou e respondeu que era tarde demais. Se eu tivesse ido até o hospital quando as primeiras manchas apareceram, ainda poderia haver uma chance de cura. Mas agora a doença tomou conta de todo o meu corpo e será quase impossível revertê-la. Não quero te entristecer. Mas você provavelmente vai ficar com essa pele por muito tempo, disse o médico. Foi uma surpresa terrível para mim. Eu não conseguia acreditar que algo assim estava acontecendo comigo. O médico saiu e eu deitei na cama e só pensei no que deveria fazer a seguir. Acho que a Amy estava certa. Eu sou mesmo uma pessoa má. Afinal, eu ofendi muita gente. E agora estou tendo o que eu mereço. Só agora eu percebi que queria consertar tudo. Quero acreditar que se eu me tornar uma pessoa melhor, então eu estarei curado. O que você acha? Escreva nos comentários. Será que eu ainda tenho alguma chance? O que você acha 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 que